Olá meus amigos e minhas amigas de Geraldo Luciano, aqui quem vos fala é o amigo Márcio dos Massas. Estou passando por aqui para desejar a toda a família gilhauense um bom carnaval, de muita paz, de orgulhia e alegria no coração, que possamos brincar esse carnaval com muita potência, que Deus possa se fazer um presente sobre a vida de cada um e em vossos lares. Um forte abraço desse amigo Márcio dos Massas.